Buenas! Nesta sessão vamos falar sobre manipulação de células no Excel. A célula é a base do Excel. Uma planilha, a gente pode lembrar, é como se fosse uma folha de papel, só que uma folha de papel com um monte de marquinhas, linhas separando o seu conteúdo, que são justamente as células. Vamos lá aqui para a planilha, e nela vocês já podem ver que eu coloquei uma figura daquele jogo antigo de batalha naval. É porque o Excel, a planilha funciona de jeito similar. No jogo de batalha naval, a gente indica aonde estão as nossas embarcações, justamente falando qual é a coluna e qual é a linha que a gente acredita que esteja o submarino ou o cruzador do nosso amiguinho, da nossa amiguinha. O Excel também trabalha dessa forma, com colunas nomeadas com letras e linhas nomeadas com números. Eu vou, antes de começar a trabalhar, aumentar aqui o tamanho da tela, dar o zoom ou ampliar, no canto inferior direito vocês vão ver esse 100%. Eu posso clicar em cima do 100% e já dizer quanto que a gente quer aumentar, então vou colocar aqui 200%. Fiquem tranquilos, a nossa batalha naval não mudou de lugar, ela só, como a gente aumentou o tamanho da tela, ela ficou aqui para o cantinho. Também eu posso dar esse zoom mexendo na barrinha aqui ou no menu em cima, exibir e aqui alterar a configuração. Deixa eu voltar para a página inicial. Como eu falei, a célula é designada por uma letra e pelo número. Então, quando eu vou trabalhar numa célula, primeiro para dizer que eu quero colocar e referenciar ela, eu tenho que começar com o sinal de igual ou com o sinal de mais. Outra coisa, eu posso começar a trabalhar com a célula clicando dentro dela, então dou dois cliques dentro dentro dela e aí eu começo a trabalhar. Ou eu posso clicar na barra de fórmulas e aí eu começo a digitar o conteúdo que eu desejo. Então, eu tenho essa flexibilidade no Excel, então vou colocar aqui na célula B2 e vocês vejam claro que o Excel mostra aqui no canto superior esquerdo o endereço que nós temos. E eu posso depois, a gente vai ver isso, mudar o nome da célula aqui. Então, eu não quero trabalhar com B2, eu quero dar um nome nessa célula, eu posso fazer isso diretamente aqui. Então, para referenciar uma célula, primeira eu vou colocar igual e vou colocar aqui A3. Então, coluna A, linha 3, eu já tenho esse conteúdo da célula, eu quero que ele some 1. Então, o que acontece? Por que o valor está dando 1? Porque na célula A3 não tem nada. Então, se eu colocar aqui um valor na célula A3, eu vou digitar agora 5, o que vai acontecer? Na célula D4, onde a gente pôs a fórmula, ele vai pegar o conteúdo que está na fórmula A3, ou melhor, na célula A3 e vai somar 1. E aí, conforme eu vou mudando os valores, ele vai mudando aqui o valor também. Eu posso copiar uma célula aqui para o lado, por exemplo, posso fazer isso de várias maneiras. Eu posso usar o teclado, então digito CTRL C, posiciono onde eu quero e clico CTRL V. e aí acontece o seguinte, o valor dela não dá mais 17. O que está acontecendo? Dou dois cliques aqui. Outro jeito para editar a fórmula é apertar o F2 e aí ele abre para eu poder editar. Ou, de novo, vou aqui na barra de fórmulas e clico nela e posso editar na barra de fórmulas. O que aconteceu? Eu tinha na célula D4 a referência ao A3. Quando eu copiei para o F4, o que acontece? Eu não travei o endereço da célula, então ele desloca aqui o número de colunas que a gente tinha em referência à origem aqui, o D4. Então, como eu movi uma, duas colunas, ele também mudou a referência aqui do A3 para uma, duas colunas. Então, ele foi pegar o conteúdo do C3. Agora, se eu mudar aqui o conteúdo do C3 para 10, ele vai mudar aqui também. Imagine o seguinte, eu não queria esse efeito, eu queria que aqui continuasse, nessa célula aqui, o F4, continuasse pegando o valor do A3. Então, o que eu posso fazer? Eu vou aqui, dar dois cliques para editar. E aí, para travar esse conteúdo, eu ponho esse cifrão. O cifrão antes da letra ou da coluna ou do número da linha serve para travar essa célula. Isso quer dizer o seguinte. Então, se eu mover essa célula aqui, ou melhor, essa fórmula de lugar, ele ainda vai referenciar ao C3. E é o que eu vou fazer agora. Então, vou pegar aqui essa. Outro jeito de copiar, vejam que o cursor está com uma cruz gordinha ou mais cheinha. E eu vou aqui colocar no canto inferior direito, a cruz está mais fininha, mais magrinha. Arrasto aqui para o lado direito e solto. Pronto. O que acontece? Dou dois cliques aqui. Eu arrastei, mas a referência continua sendo a célula C3, graças ao cifrão. E aí, eu posso, como que eu fiz aqui, mudar essas referências, adicionar outras formas. Tem uma outra coisa. Então, vou voltar aqui para exemplificar. Eu posso digitar o cifrão na mão ou o que eu posso fazer aqui é apertando F4. E apertando F4, várias vezes vocês vejam que o cifrão vai mudando de lugar várias alternativas aí, conforme o nosso interesse. E pronto. Agora, a célula está fixa. Se eu arrastar para um lado, ou vou clicar aqui, copiar. Clico para cá. E agora, clico em colar. Pronto. Estou ainda referenciando a célula A3. E é isso, pessoal. Isso para a gente começar a ver como manipular as células. E nas próximas sessões, vamos ver como trabalhar com os intervalos e as demais funções. Até mais. Vamos lá. E aí